Bom salve! Aí representou o manto, hein? Sempre. Bom, adão embaçado. Ronaldo Giovanelli, goleiro que mais vestiu o manto do Coimão, 601 jogos, tem que respeitar essa história Vídeo novo começando, mais um jogo do Corinthians aí galera, acompanha Corinthians vs Atlético Paranaense, é o seguinte O título do vídeo de hoje, nós vamos ensinar a torcida do Flamengo como que se torce, acompanha o vídeo aí Já deixa o like, inscreva-se no canal e é o seguinte, meu palpite para o jogo, Corinthians 1x0 Flamengo, aprende como se torce, fiel só tem uma tá Já passamos pela barreira sanitária, temperatura medida, carteirinha cheque Agora, partiu, setor sul, setor do povão, fio, que é povão, arquibancada, assiste o jogo de pé Esse jogo sentado, assiste no sofá Bora pro jogo, Corinthians 1x0, pode escrever Haha, moleque, já estamos dentro, parece repetitivo, mano Cada vez que eu venho nesse lugar aqui, a sensação é diferente, mano Tá aqui um lugar no mundo que eu amo, hein galera Olha, coisa linda Melhor gramado do Brasil E é o seguinte, como eu disse pra vocês aí O título do vídeo, a gente vai ensinar a torcida do Flamengo como se torce Não é chegar no estádio e ficar quieto não, porra Vou mostrar pra vocês o que é torcer Expectativa de 40 mil pessoas Eu já tinha vendido 30, antes de ontem, então acho que vai bater E a gente já, você já tá ligado qual é o lugar que a gente vai, né Setor sul, lado direito do gol Esse é o nosso lugar no mundo Descer essa escada aqui é a melhor sensação que existe, mano Vamos ver nosso Corinthians lá, ó Setor leste Aqui é o setor sul Lá atrás do outro gol é o setor norte Onde fica a Gaviões Aqui é o setor oeste Chegando Achar um lugarzinho Mais aqui embaixo Pra pegar umas imagens legais Tem uma rapaziada que eu conheço que fica por aqui também Então, é isso Bom jogo pra nós Vai Corinthians, acompanha aí Bora moço Boa Boa Boa! Foi o William, filho da puta! Começa a pegar uma rola aí, hein? Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O tempo é de umaetheralade! O tempo não foi! Vamos queira! Lala Lala! Vamos! 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 Vamos assistir! Parqueiro! 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 O que você está passando essa porra aqui, cara? Você é louco? O que você está passando essa porra aqui? 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 Aqui em casa pegou o demônio! Aqui em casa! É nóis!